As mais deliciosas francesinhas de kebab e as melhores francesinhas tradicionais estão nos melhores kebabes do mundo, na estrada Trofa Vila do Conte. Ao jantar ou a qualquer hora da noite, venha deliciar-se com as francesinhas de kebab, francesinha tradicional, kebabes, pizzas, cachorros, bifanas, panatos, pregos ou hambúrgueres. Os melhores kebabes do mundo estão na estrada Trofa Vila do Conte e com serviço Take-A-Wire. Os melhores kebabes do mundo, na estrada Trofa Vila do Conte. Um duro golpe no negócio da droga no Conselho da Trofa foi dado este domingo pelo Núcleo de Investigação Criminal do destacamento da GNR de Santo Tirso. Depois de quase um ano de investigação, os militares desencadearam uma mega-operação que resultou na detenção de 10 pessoas e na apreensão de uma enorme quantidade de material estupefaciente e dinheiro. Além da Trofa, o esquema servia também Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão e vários conselhos da área metropolitana do Porto. Esta operação nasceu de uma situação de venda ao consumidor direto no município da Trofa, que permitiu a investigação, desenvolveu diligências que permitiu chegar ao topo do fornecimento de matérias estupefaciente, que era, por sua vez, chegava a toda a área metropolitana do Porto. Portanto, é que com esta operação os resultados operacionais resultaram na apreensão de mais de 35 kg de substâncias achixe, mais de 6 kg de cannabis, matéria estupefaciente diversa, tal como heroína, cocaína e matéria sintética. Permitiu a apreensão de mais de 100 mil euros provenientes deste ilícito criminal, bem como duas armas de fogo e duas viaturas. Das várias buscas feitas pela GNR, uma aconteceu num estabelecimento de restauração e bebidas na cidade da Trofa. Todos os detidos são essencialmente do distrito do Porto, Conselho de Trofa e Gondomar, Famalicão e Porto, todos de nacionalidades portuguesa, com idades compreendidas entre os 17 e os 31 anos. Duas já foram presentes a primeiro interrotório judicial, tendo já medidas de coação aplicadas, oito serão presentes amanhã, a fim das mesmas medidas serem aplicadas. Diante a droga apreendida, estão achixe o suficiente para 70 mil doses individuais, cannabis para 2.400 doses, 350 doses de cocaína, 700 de MDMA, 500 de heroína e ainda 50 gramas de cogumelos alucinogénios. O grupo atuava com algum nível de profissionalização pelos materiais que utilizava, como moldes, equipamento hidráulico e balanças com elevada precisão.